Olá pessoal, sejam bem-vindos ao programa Vida de Empreendedor. Aqui vamos discutir temas super importantes de empreendedorismo ligados a inovação, investimento, vendas, criatividades e muito mais. Sempre com um convidado super especial. E hoje a gente tem a honra aqui de receber uma pessoa super importante no mercado de investimentos. A gente está falando com o João Kepler, fundador da Bossa Nova, hoje diretor. João, prazer, Zastos, estar aqui com você. Valeu, Fernando. Muito obrigado. Muito bom estar aqui com você. João, falar de investimento envolve uma série de complexidades variáveis. Vamos para o começo. Conta um pouquinho da sua trajetória até a gente chegar ao que é hoje o João Kepler, investidor anjo do Brasil e junto ao trabalho da Bossa Nova. O João Kepler é um empreendedor. Como todos nós que está nos assistindo, você também, empreendeu vários negócios na economia tradicional e em um determinado momento resolveu empreender no mundo digital, na chamada internet. E chegou um momento que eu fui buscar recursos para essa empresa, para essa empresa que eu tinha, que era um e-commerce. E ao buscar recursos, buscar um fundo de investimento, o investidor disse, não, não vou te dar investimento. Mas não por quê? Porque não é porque o negócio era ruim, o negócio era muito bom. Faturava bem. Só que ele não tinha os requisitos, os elementos que o empreendedor precisa apresentar para captar dinheiro, para ter o recurso daquele projeto dele. E eu recebi não. A partir do momento desse não, foi que tudo mudou na minha vida. Isso foi em 2007. 2007. Então, até 2007, eu fiz vários negócios na economia tradicional, no mundo digital. E a partir de 2008, comecei a fazer investimento. Ou seja, eu mudei de lado, troquei de chapéu. Comecei a fazer investimento, que a gente chamava Anjo. Mas o que te levou a ser investidor, a trocar de lado, foi por causa do não? Foi por causa do não. Foi o não que fez eu entender o que eu precisava fazer para ter o sim. Só que eu percebi que eu poderia ser aquele investidor. Eu fiquei com muita... Não posso chamar... A palavra não é inveja, mas aqueles caras ali naquela banca, me avaliando. Eu achei aquilo incrível, achei o máximo aquilo. Eu digo, eu quero estar aí. Eu quero ser esse cara. E o que você fez, te levou para sair desse lado para cá? Teve algum aprendizado? Como é que você se espelhou nesse pessoal? Então, eu vi que era muito pouco recurso para começar. Você não precisava de muito dinheiro e eu tinha esse recurso. O que eu queria era investimento para a minha empresa, mas eu não precisava de recurso na minha empresa. Então, eu entendi o que eu precisava fazer para ter investimento e por que eu não precisava de recurso. Eles me explicaram naquele momento, me deram uma mentoria, como a gente chama, e me ensinaram a pivotar o meu negócio. Então, eu fiz o que eles me ensinaram e disse, putz, isso é poderoso. Isso é poderoso. Peguei um pouco de recurso e passei a empreender o negócio dos outros, o sonho dos outros, não mais os meus sonhos. Porque eu empreendi muita coisa na vida. Então, nesse momento, eu digo, não, agora é a hora de começar a ajudar os outros. Então, em 2008, comecei a ajudar uma empresa, outra empresa, duas, três, quatro, comecei a investir um pouco de dinheiro. Porque investimento anjo, esse chamado smart money, ele é muito mais do que simplesmente o dinheiro, você ajuda com know-how, com apoio, com informação, com mentoria. Mentoria, network. Network, conexões. E aí, comecei a fazer isso. Me apaixonei. Eu ganhei a minha cachaça, né? Tomei aquela água e me bebedei e fui, fiquei um atrás do outro e comecei a fazer muito investimento. E tive, no meio período, eu tive alguns eventos de liquidez, como a gente chama. Eu vendi negócios e esses negócios trouxeram recurso, trouxeram dinheiro de volta. Foi retroalimentando. Retroalimentando e a coisa foi andando. E é isso que faz você se motivar a continuar, né? Algum resultado, pequeno resultado, vai fazendo você ir mais além. E sempre em carreira solo nesse primeiro momento? Em carreira solo até 2014. Em 2014, outro investidor estava na mesma situação que eu, ou seja, fazendo a coisa, aprendendo no Brasil. Aliás, em 2011, eu ajudei a fomentar a Anjo do Brasil, uma entidade que congrega investidores. Então, junto com o judeu Cássio Espina, Maria Rita, começamos a evangelizar empresários a se tornar investidor anjo. E até 2014, eu fiz isso. Eu tinha 40 empresas já no meu portfólio. E aí, em 2014, me juntei com outro cara que fazia a mesma coisa que eu, só que de forma também desorganizada, mas com um pouco mais de experiência, que era o Pierre, que hoje é meu sócio. E aí, a gente juntou o portfólio praticamente em 2015, aí nasceu a Bossa Nova. E de lá para cá, a coisa cresceu e tomou essa proporção grande, que é a Bossa Nova hoje. Hoje, quantas startups a Bossa Nova investe? A Bossa Nova investe em mais de 450 empresas, startups. A gente tem mais de 530 investimentos, ou seja, tem startup que recebeu mais de uma vez aportes. Explica para o pessoal como é que funciona a questão do investimento. Como é que se divide? O que é o Smart Money, o Precide? O pessoal precisa ter uma ideia, realmente, que a gente vai chegar na parte de preparação para o pitch. Mas antes disso, essas classificações. Bom, a startup nada mais é do que uma empresa como outra qualquer. Mas você precisa entender que a startup tem um conceito de escalável. Você precisa, principalmente, é um negócio que tem base tecnológica e tem que ser escalável. Ou seja, aumenta a receita sem aumentar a infraestrutura proporcional. Ou seja, não aumenta a despesa proporcionalmente à receita. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é entender que uma startup precisa estar o tempo todo em fundraising, em processo de captação de investimento. Então, e tem várias fases de investimento. Então, a primeira fase é o chamado, são as aceleradoras, as incubadoras, o dinheiro do próprio bolso, a família, os amigos que te ajudam. Depois vem o Investor Anjo. Depois vem o Precid, que é um dinheiro depois do Anjo. Aí vem os Venture Capital Série A, Série B, Série C, Série D. E vai até o IPO, que é quando você lança as suas, abre publicamente as suas ações na Bolsa de Valores. Seria o ápice de qualquer empresa. É o ápice de qualquer empresa. Então, ela chega até o IPO em 10 anos. Então, se em 10 anos nada disso acontecer, se não acontecer nada em 10 anos, você termina se transformando em uma empresa tradicional, porque você passa a fazer coisas que uma empresa tradicional faz. Por exemplo, não faz mais captação de investimento, começa a distribuir dividendos, coisas que uma startup não faz. Então, o modelo de investimento, ele é um modelo que primeiro precisa entender o que é uma startup e que essa startup, ela precisa buscar investimento o tempo todo, até para aumentar o seu valuation. O valuation vai aumentando, o valuation é valor de mercado, né? Quanto vale a empresa? É o que chama de valuation. Então, o valor de mercado vai subindo e ele vai passando nessas etapas e nessas fases. E o que acontece com o investidor que entrou antes, ele ou acompanha a rodada, ou ele diminui o percentual dele, ou então ele sai da operação. Ou seja, alguém compra a participação dele. Por que que nos Estados Unidos, as startups, ou empreendedor que falha, que quebra, que dá errado, ele vai com essa experiência, ele é valorizado? E ainda aqui no Brasil, acho que agora está mudando, mas no começo era... Eu lembro, você veio a ver algum projeto, o cara já quebreu uma vez, deu certo, a gente olhava com um certo pessimismo para ele. Por que essa é uma diferença cultural? Por que que lá é importante errar e aqui a gente recrimina? Olha, primeiro que errar, o americano entende isso como aprendizado, entende isso como experiência, como track record, como ele chama. Aqui no Brasil, infelizmente, é fracasso, o carimbo de fracassado. Isso tem mudado. O modelo de empreendedorismo digital trouxe para o ambiente de negócios essa visão diferenciada disso. Eu, por exemplo, se o empreendedor chega para mim, João, eu estou no Serasa, João, eu não consigo porque eu já quebrei. É com você mesmo que eu quero falar. Porque você tem... Você já saiu do fundo do poço já, então é com você mesmo que eu quero conversar. Porque, cara, diferente de banco, sabe? O dinheiro de banco é muito diferente. É análise de score, não sei o quê. Nosso caso não tem isso. Nosso caso é de onde tu renda, de onde tu raia e tua capacidade de entregar. Feito isso, está tudo certo, vem para cá, olha o teu business, faz sentido, a gente avança. Então, eu não saberia te dizer por que no Brasil existe esse preconceito. Talvez cultural. Cultural, claro. Cultural, com certeza. Mas eu não saberia te dizer de onde isso começou e como isso começou. Eu só sei que no nosso ambiente, no nosso negócio de investimento, na Bolsa Nova, pelo menos, a gente não analisa isso. Mas se a pessoa está no Serasa e não for uma fé, a gente investe nele. Nesse momento hoje de várias tecnologias disruptivas, a tecnologia é disponível para todos hoje. Em qualquer lugar do mundo, qualquer pessoa hoje pode realmente empreender. Isso é um fato. A hora que a pessoa vai começar a empreender, infelizmente hoje no Brasil, muitos investem pela necessidade e não pela oportunidade. Empreende, no caso, né? É. E aí, o que acontece? Ele acaba falhando, tendo algum problema. O que você recomenda para as pessoas analisarem quando vão começar a empreender? Olha, eu não tenho nenhum problema com empreendedor por necessidade. Nenhum problema. Mas as pessoas dizem, ah, eu só empreendo com empreendedores que encontram uma oportunidade. Eu penso o seguinte, é necessidade, encontrou uma oportunidade em cima da necessidade que ele teve. Então, eu não tenho isso, eu não tenho essa diferenciação em relação ao empreender. Para mim, empreender é comportamento, não é negócio, para começar. Então, é um mindset diferente, é um comportamento diferente. Eu, por exemplo, sou empregado, mas está seis horas, eu não quero correr e ir embora e esquecer a empresa. Não, eu quero que essa empresa dê certo para eu ir junto com ela. Então, eu gosto muito de empreendedores que, mesmo que venham de uma necessidade, encontrem um problema real. Encontrem um problema para resolver. E não é um grande problema. Ah, mas esse problema é muito pequeno, é um negócio nichado. Não tem problema. Pelo contrário, se você encontrou um problema e encontrou uma solução para um problema pequeno, não tem problema a gente desenvolver e investir nisso. A questão é, é pequeno ao ponto de não gerar receita? É pequeno ao ponto de não ser atrativo? Se é, não entre. Agora, se é pequeno ao ponto das pessoas se interessarem, por que não? Se o mercado comprar a tua ideia, por que não? Então, eu digo para os empreendedores, como é que eu começo a empreender? É a pergunta que todo mundo me faz. Eu digo, olhe para onde está todo mundo olhando e enxergue o que ninguém está vendo. Busque resolver um problema, seja uma parabólica de problema e encontre uma solução para os problemas que você achou. Então, o empresário tradicional, o que é que ele faz? Se livra de problema, não quer problema. Resolve eficiência, não sei o que, cheio de termos técnicos. O empreendedor, o que é que ele quer? Ele procura para o problema porque ele quer fazer o que ninguém quer fazer. Sabe aquela história de estar acordado enquanto todo mundo está dormindo? Está trabalhando enquanto todo mundo está passeando? Isso é empreendedor. Mas por que ele faz isso? Porque ele gosta? Porque ele precisa. Porque é o jeito dele, ele ama trabalhar. Ele ama ter resultado, ganhar por resultado. Então, essa é a lógica do processo de empreender para mim. Então, não tem muito a ver com necessidade e oportunidade. Mas, perfeito. E quando ele vai partir para empreender independência pela necessidade e oportunidade, se ele não tiver um conhecimento, uma bagagem, ele enfrenta uma série de problemas, dificuldades. Hoje, ainda não existe uma escola formal de empreendedorismo. Isso está mudando? Isso está mudando. Tem várias entidades que estão apoiando o empreendedorismo, várias entidades que ajudam. O Sebrae mudou completamente o seu modelo para ajudar esse empreendedor digital, essas startups. Recentemente, a gente teve o Instituto Êxito lá, junto com o Janguia Diniz, que está ajudando nesse processo. Você também faz parte. Então, está mudando. A educação para esse tipo de empreendedor existe e nós vamos ter em abundância isso daqui para frente. Eu te digo que nós temos empreendedor melhor preparados hoje do que tínhamos há três anos atrás. Se você olhar para três anos atrás, os empreendedores não sabiam o que eram. Não tinha uma literatura como o Smart Money, por exemplo. Não tinha conteúdo disponível para ele. Uma fonte de informação. Fonte de informação. E que hoje existe. A diferença hoje é que a informação que existe, muitas vezes, empreendedores leem, mas não aplicam. Que é muito diferente de informação de conhecimento. Então, informação é uma coisa, conhecimento é outra, completamente diferente. Então, quando eu converso com um empreendedor, eu quero ver se ele tem o conhecimento para poder tocar o projeto dele. Não só a informação. O que é que é informação? Aí, jargão técnico, é cheio de termo técnico, cheio de coisa. Mas e aí? Na prática. Na prática. O que você sabe fazer? Qual o seu conhecimento? O que você já fez na vida? Nada? Tá bom. E é outra coisa que acontece muito comigo. Ah, eu preciso de 200 mil para o meu projeto. Beleza, mas você está aqui com uma caneta bonita, um carro. Você já vendeu tudo que você tem para investir no seu negócio? Não. Então, vende e vem falar comigo. Porque se o cara não acredita, né, Fernando? No seu próprio negócio. No seu próprio negócio. Por que o outro vai acreditar, né? É muito comum a gente pedir dinheiro dos outros sem realmente esgotar todas as suas possibilidades e oportunidades. Você tem que mostrar que botou tudo que você acredita, que botou tudo naquele negócio. Só depois disso que você validou e investiu tudo que você podia, que você tem que pedir dinheiro de terceiros. Ah, mas tem gente que consegue, é investidor no PowerPoint. Beleza. Você é Michael Jordan? E se o Michael Jordan chegar para mim com um PowerPoint e dizer, vou montar um time de basquete ou de onde é que eu assino? Porque é o Michael Jordan. Então, se você não for o Michael Jordan, Flávio Augusto, ou seja lá quem for, você tem que ralar, você tem que mostrar que você vai entregar. Você tem que validar. E é validando que se aprende. Validação não é uma pesquisa, validando é o primeiro cheque. É o cara pagando, né? Perfeito. Bom, pessoal, a gente vai para o break aqui. Daqui a pouco a gente volta com mais insights aí do John Kepler. Bom, pessoal.